O cidadão do povo não é burro, pode até não saber ler, mas é um ser humano que sabe pensar, sentir e distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Não precisa de ninguém que lhe diga em quem votar. Decidirá sozinho e será uma surpresa. Meu nome é Enéas.